Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje eu vou jogar novamente com vocês Little Big Snake, esse joguinho de minhocas maneiro E seguinte, bora escolher uma das minhas minhocas legendárias Eu tava olhando, mano, e eu nunca joguei com a minhoca tanque É muito maneirona, nunca joguei com ela Vou selecionar e bora jogar com a nossa minhoca tanque Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E me seguir nesse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Me mandar uma mensagem lá que eu tô respondendo todo mundo Bora jogar e ficar gigantão Começou aqui a partida sempre usando a tag B Bora lá, vamos dominar a partida e vamos ficar em primeiro lugar Mano, já quero começar eliminando um gigantão Não deu pra eliminar gigantão, já peguei um pequenininho aqui e eliminei ele Peguei toda a massa Destrói esse amiguinho aqui porque ele derruba itens e a gente consegue itens maneirões E você, meu amiguinho? Caraca, velho, eu tomo esse gigantesco Cuidado, ele é um gigantesco Bora pegar toda a massa dele, caraca Mano, já tô grandão, já tô gigantesco Cresci um monte É, mano, tem que jogar bem, né? Tô com a minhoca legendária, não tem como jogar mal Mano, olha aquele skin maneirona, velho Bem maneirona mesmo, a skin tanque legendária Deixa eu eliminar esse amiguinho aqui Ai, cara Caraca, velho, a bolota corre pra caramba Eliminei e boa Come aqui, vamos crescendo E realmente, esse joguinho aqui tá mais legal de jogar do que é o Warmate.io Mano, faz muito tempo que eu não jogo Warmate Todo mundo tá pedindo, mas eu não tô jogando Porque tá travando demais, tá muito lotado Não tá legal jogar Então, velho, é difícil trazer o Warmate.io Vou trazer esse joguinho aqui maneirão Que tem muita gente que gosta também no canal Acho que eu tô no mapa Ei, cara, vem, amiguinho Caraca, morreu Morreu gigantesco Cuidado, vou morrer Nossa, quase que eu morri Olha que serelepa Quase me eliminou Ah, não Vou pegar a massa dessa daqui também, velho Gigantesca Boa demais Trigésimo primeiro lugar Galera, já desce e deixa o like Se você gosta que o Wabooch Traz vídeos de minhocas maneironas aqui no canal E se eu tentar circular esse gigantesco? Ah, ah, não Ele saiu Caraca, imagina se eu não tivesse circulado esse gigantesco Morreu Já pega aqui Aumentei meu campo de visão E já tô gigantão Deixa eu circular esse amiguinho aqui Porque tá mais perdido do que eu Mandar uma bandeirinha pra ele Não, essa tá errada Essa daqui E já eliminei Boa demais Vigésimo quinto lugar Chegando no ranking já tá bom demais, velho Cadê? Vigésimo sexto lugar Peguei aumento de energia Deixa eu tentar eliminar esse amiguinho aqui Peguei o imã E agora eu vou tentar circular Essas duas minhocas aqui Mano, mas essas minhocas tão bestas Eliminei Caraca, quase que eu morri Eliminei as duas Minha cabeça, cara Foi muito fácil eliminar Pegamos mais as bolotinhas Porque o segredo desse jogo É pegar essas bolotinhas aqui Que dão itens Se é a primeira vez que você tá jogando Cara, vai atrás das bolotinhas Que elas dão itens E você sai na vantagem Ai, quase que eu morri Caraca, velho Morreu Morreu gigantesco Não Pega Calma Sai daqui, cara Não vem me atrapalhar Nossa, ele tá gigantesco Vou pegar toda a massa dele Caraca, será que eu vou entrar no ranking? Cuidado pra não bater Quase que eu me confundi Vamos jogar carinha bravona Eita, rapaz Esse amiguinho morrer Cuidado Décimo sétimo lugar Eu podia tentar Sai daqui, amiguinho Caraca, eles estão num clã aqui, hein Rapaz É melhor eu sair daqui Senão os caras vão me eliminar É melhor eu sair daqui Senão os caras vão me eliminar, velho Não sou um jogador lá tão experiente no Little Big Snake Deixa eu vir pra cá Décimo oitavo lugar Com 22.900 pontos Tô gigantão já, cara Tô muito grandão Eita Nossa, eu tô circulando Circulei sem querer A minhoca carneiro Circulei sem querer A minhoca carneiro, velho E eu tenho que recuperar a minha energia Senão eu vou começar a perder massa Sai daqui, rapaz Mano Como que eu recupero a minha energia? Eu tenho que pegar massa Caraca, eles estão num super dunclã aqui, velho Tem que torcer pro... Pro gigantão não tentar me eliminar aqui, não Deixa eu pegar no massa aqui Pra ir recuperando a minha energia Que pena que eu não tenho energia, cara Caraca, quase que eu morri Me ajudem Preciso recuperar a energia Eliminei a gigantona Vou pegar toda a massa dela Caraca, velho Será que eu vou chegar em décimo lugar? Recuperei toda a minha energia Vou pegar um pouquinho de massa a mais aqui Caraca, velho Esse carinha aqui Será que ele tá em primeiro lugar? Porque ele tem um clã gigante Tem um monte de gente ajudando ele Quase que ele morreu Sai daqui, Thiago E tô em décimo primeiro lugar Mais um décimo lugar Consegui entrar no ranking, cara Caraca, que massa Entrei no ranking Saí do ranking Sai Mano, esse lugar tá muito bom Décimo primeiro lugar Consegui ficar um pouquinho em décimo lugar Mas já volto Já tô de volta em décimo lugar Uso, olha esse cara Vou circular todo mundo Vou tentar circular todo mundo ou não? Caraca, é muita gente Eu vou sair daqui, velho Os caras tão jogando tudo em time Olha isso, cara Ai, seu espertão O que eu faço pra recuperar energia? Eu tenho que pegar comida E o primeiro lugar tá com 111 mil pontos Deixa eu esmagar aqui Pegar um pouquinho aqui Vamos chegar perto dos primeiros lugares Porque é lá, sim, que tem bastante massa Calma Deixa eu eliminar a bolotinha Peguei o imã Deixa eu chegar perto dos primeiros lugares Eu tenho que pegar massa Eu tô perdendo massa Porque minha energia tá acabando Deixa eu entrar aqui na água Vou aumentar minha velocidade Que eu preciso pegar massa Olha aqui o tanto de massa Só que ficar aqui na água É arriscado Porque passa as minhocas Rapidão do teu lado E se você não tiver esperto Você vai pro beleléu, cara Elas vão te eliminar Você tá circular essa daqui? Não viu se lascou Não viu se lascou Vai ser eliminada pelo abute Ah, lascou Lascou, lascou, lascou Nossa, quase que ela me circulou Ah, não Como assim? Beleza, consegui esse baú Consegui moedas e diamantes Não quero dobrar Avancei no mapa Vou liberar mais baús maneirões de ferro Vamos abrir eles Beleza Deixa eu ver minhas conquistas Consegui uma bandeira maneirona É, vamos aumentar aqui os pontos de estratégia Evolução já tá ok Galera Seguinte Esse foi o vídeo de Little Big Snake Consegui chegar em décimo lugar Tá bom demais, velho A galera joga bem demais esse jogo Chegando em décimo lugar já tá bom demais Então se esse vídeo tiver muito like Eu vou começar uma série de Little Big Snake aqui do canal Mas muito like mesmo E muita palavra secreta Então se você assistiu o vídeo até o final Comenta aqui embaixo nos comentários Minhoca indestrutível Por quê? Porque é a nossa minhoca tanque indestrutível Deixa o like, se inscreva no canal Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau!